Oi, como é que vocês estão? Bom, vocês estão acostumados de a gente somente lá em Ribeirão Preto e tal, trazer as coisas só de Ribeirão Preto? Então eu decidi gravar aqui pra vocês alguns pontos legais que tem aqui na minha cidade de Mococa. Vou começar mostrando a Matriz, que é uma igreja linda de morrer. A gente vai entrar lá dentro, né, pra tirar algumas fotos também, porque eu trouxe a minha máquina. Especialmente pra isso, pra tirar algumas fotos também aqui dos lugares da minha cidade. Olha como é linda a Matriz aqui. Vamos entrar lá dentro pra ver melhor. Lá dentro é muito bonito, ainda mais quando não tem isso e tá bem fechado. Tá bem escurinho, bem legalzinho, bem gótico mesmo, que é o conceito da igreja. E também aqui em volta da igreja tem vários casarões antigos, que é tombado pelo patrimônio histórico da cidade. Ou seja, se for reformar, tem que reformar nos padrões do que era a casa, né. Não pode modificar nada nos padrões originais. Então tudo aqui em volta da matriz, da igreja matriz, são os casarões antigos. Além dos casarões antigos, também tem o coreto. Todo mundo vem a fila mórnica Mocoquéns toca aqui. E ela é uma das mais antigas do Brasil, se eu não me engano é a segunda ou a primeira, não sei. Deixa eu mostrar o coretinho pra vocês que tem na praça. Eu acho que toda cidade tem uma praça que tem o coreto, né. E aqui também é chamada da cidade das palmeiras imperiais. Por quê? Por causa dessas palmeiras que a gente tem aqui no centro, que é centenária. Deve ser centenária essas palmeiras aqui, porque desde a construção da matriz tem essas palmeiras aqui nessa praça. Elas são gigantes, ó. Douglas, nesse momento, tirando foto do marmitão, que é um prédio que parece aquelas marmitas de antigamente, que colocavam uma em cima da outra e os mocoquéns apelidaram de marmitão. O que você está achando desse passeio? Ótimo. Tá gostando de visitar a cidade? Tá adorando. Então tá bom então. Como a Luma falou, esse daqui é o famoso marmitão, porque ele tem o formato de uma marmita empilhada. Se você pegar as marmitas de antigamente, colocar em marmita de plástico, aquelas que os trabalhadores de roça levam pra almoçar, o pai levava muito, porque ele trabalhava de cortar cana e levava sempre uma marmita nesse formato aqui. Então por isso que ele chama marmitão. E você, tá feliz com o passeio? Sim, eu tô. A animação da Luma. Esse daqui é o nosso famoso teatro e logo depois fica pra jeito de você. O centro histórico aqui. Eu esqueci de mostrar que lá em cima tem uma casa que foi gravada uma novela, um filme, sei lá, da Grobo. Não lembro se era novela, era filme. Deixa eu mostrar o teatro pra vocês. Outra coisa que ele tem aqui é essa estátua do Bruno Jorge, famoso, escultor Bruno Jorge. Aí conta a lenda que essa estátua aqui, uma criança foi subir em cima e ela caiu em cima da criança. A criança acabou morrendo. Essa estátua aqui que ele chama a Mulher de Ropó. Quem não conhece o Bruno Jorge, ele fez aquela famosa estrutura em Brasília. Aqui eu vou colocar uma foto aqui pra vocês verem. Também a gente tem essa ponte aqui, que há muito tempo ficou desativada e agora tá funcionando. Eu não sei que hora que ergue os trem aqui, mas é isso. Chegamos na igreja na Mocoquinha. Aqui tem até no hino do alto, do cruzeiro, se avistaram as casinhas singelas, assim se chamava Mocoquinhas. Tem no hino de Mococa. Então, aqui a gente está no bairro Mocoquinha, que é o ponto mais alto, um dos pontos mais altos da cidade. E daqui dá pra ver quase a cidade inteira de Mococa. Eu não sei se vai dar pra ver por conta do sol, né? Tá contra a luz, provavelmente vai ficar escuro. E aqui tem um Cristo lindástico também, de braços abertos pra cidade. Bom, essa última imagem, o padre deixou a gente subir lá em cima da igreja, lá do alto. E a gente estava tirando foto do Cristo e o padre estava dentro da igreja. E ele viu a gente tirando foto e ele falou assim... Ó, por que você não sobe lá em cima? Tem uma imagem legal, pega um pôr de sol legal. E realmente estava muito bonita aquela imagem, que foi o último take que a gente fez ali. Matando a saudade, né? Um pouquinho de Mococa, dos pontos ali, que a gente acha mais bonita da cidade de Mococa. Então se você gostou, já deixa seu like, se inscreve no canal e te espero no próximo vídeo. Tchau!